Ni hao, seus jogadores de futebol que já moraram na China, tudo bem com vocês? Eu achei mais um vídeo de um jogador de futebol brasileiro que morou na China, que aparentemente ele foi para o Corinthians, não sei se ele ainda está lá, mas vamos ver o que ele falou da China, né? Depois que você sai do Palmeiras, você vai empréstimo para o Galo e você arrebenta, mano. Eu vou emprestado para o Galo. Você era um dos artilheiros do campeonato, né? Foi artilheiro do campeonato, 12 jogos. Quem souber o nome dele já deixa aí, porque eu sou péssimo de futebol, eu não sigo mais nada de futebol. Deixa aí nos comentários quem é o nome dele, por favor. Eu tinha 9 gols, né? Se não me engano, 7 ou 5 assistências já em 12 jogos, estava muito bem. Deu, estava tudo certo para ir para o Porto, velho, Portugal. Estava tudo certo para ir e a China apareceu. Bom, Porto é uma cidade da hora, hein? Eu gostei para caramba de visitar lá. De madrugada, mano, 4 da manhã, um dos meus empresários... Tudo certo? Tudo certo, eu viajaria 2, 3 dias depois para Portugal. Não deu a vontadezinha de ficar no Galo? Deu, me ofereceram financeiramente muito bom também. Eu ia por muito menos no Porto, que era só em jogar Champions League. Já tinha falado com o treinador na época, era o Conceição, acho que até hoje é ele lá. Pô, e o Fábio me encheu o saco para ficar. O Tico Elias, que jogou no Clube também, Ricardo Oliveira, os caras tudo querendo que eu ficasse. Eu estava muito feliz lá, velho. A torcida amídula trava bastante também, atleticando amídula trava demais. Fazendo muito gol, jogando bem. Pô, mano, estava muito feliz lá e eu pensei em ficar. Só que, pô, como eu falei na época do Palmeiras, eu tinha o sonho de ir para a Europa, jogar Champions League, já tinha falado com o treinador. Treinador, pô, vem, você vai ser meu titular aqui, isso e aquilo. Então, eu queria muito ir. Aí, tudo certo, para ir praticamente. Quatro da manhã, eu estava dormindo com a minha esposa. Um dos meus empresários me liga, pô, essa é a proposta. Não sabia nem converter, velho, o euro. Não sabia nem converter. Euro já estava bom, né? Converteu, ficou... Daí, quando falou que eu ia ganhar, eu falei, pô, mas é por mês? Ele, pô, limpidinho. Tinha pagado, mano. Tinha pagado, mano. Tinha pagado, mano. Isso aí é por mês? É por mês. Só que daí, velho, eu sempre falo para todo mundo. Acho que eu posso deixar meu sonho para depois, né? Todo mundo vai para a China, acredito eu, que a primeira coisa é financeiramente. Mas, mano, depois que você chega... Mas é, mano, a China é muito longe. A gente está lá porque eles pagam bem. Seria por muito menos, velho. Porque é muito bom, porque é muito bom o país. A China é muito bom, mano. Daí, o que a gente fala, pô, não tem pressão, né? Esse negócio de torcedor, não vai te bater. Pô, perdeu o jogo, lá era a Jaiô do mesmo jeito. Mas o Jaiô, na sua cabeça, tipo, caralho, eu vou sumir do radar? Sim, só que daí, quando eu fui, eu tinha 21, né? Cidade que ele morava. Eu tinha 21 anos. Então, pô, aí a minha cabeça não era tão boa no sentido de ser hoje. Talvez eu tinha medo, tipo, puta, se eu ir para o Porto e não jogar. Puta, eu vou querer voltar, arrumar confusão, eu vou querer voltar. Tá. Só que, pô, daí eu pensei na minha esposa, já tinha um filho, já tinha um Ria. Garantia a vida também. Falei, pô, mano, eu vou ir. Era contrato de quatro anos. Falei, pô, vou ir e vou voltar jovem. É. É o que aconteceu. Era para mim ter ficado até o ano passado lá, né? Foi difícil para te tirar de lá, né? Velho, 2020 acabou dando a pandemia, né? Daí eu fui para a China, fiquei sete meses onde a minha família, né? Porque a família não pôde entrar, né? A gente jogou em bolha, né? O Renato estava lá, o Paulinho estava lá. O Gil já tinha saído. Daí, 2021 era novamente isso, velho. Eu fiquei até o meio do ano, não aceitei. É, tá certo, mano. Pesado, mano. Mas sempre numa boca, sempre me trataram bem, sempre pagaram em dia também, sempre me trataram muito bem, minha família lá. E aí, conversando, eles não davam decisão de jeito nenhum, né? É. Eu lembro disso aí. E a sua rotina na China? Eu queria muito saber como que é. Porque você, pô, cara, leva um estilo de vida aqui. Quando vai para lá, conseguiu? Mano, é mais família, né? É. Porque no Brasil a gente não fica em casa, né, velho? Agora que tem a semana cheia, no caso. É que depende de onde é que tu mora na China, né, cara? Se você morar em uma cidade grande, dá para sair todo dia, se quiser, né? Mas quando é jogo, tipo, quarta e domingo, você não fica em casa. Porque na terça você concentra. Daí, tipo, no sábado você já concentra de novo. Aonde era lá? Lá a gente morava, eu morava dentro do clube, velho, lá. Lá era um, como se fosse um, como é que eu posso falar? É muito maior que o CT do Corinthians, né, lá. É tipo um complexo inteiro. É como se fosse um resort gigantesco? Um negócio ali, um negócio tinha as casas. Os chineses também lá na China, muitos chineses moram também no clube. Que isso eu não entendi, é que a família deles morava na cidade do lado, os caras moravam lá. Dava para entender isso. Mas a gente, eles fizeram a torre de apartamento só para os estrangeiros, né? Então eu morava lá com a minha família. A rotina era essa, velho. Ficava todo dia ali, minha esposa, eu treinando a minha esposa e meu filho na arquibancada. Ele ficava assistindo. Nossa, o negócio bem próximo. É, bem próximo. É dentro, né? E o nível de... Meu jardim era o campo, pô, os campos. Então tinha tudo ali, fazia tudo ali, pô. Isso é foda, amigo. Tipo, o seu nível técnico, você sente que dá uma baixada? Então, se você não fazer um extra, porque dava para ficar mais robusto. Mas é, eu acabei ficando robustinho lá também. É? Robustinho. Mas tipo assim, torcedores... Não, é diferente. Mano, lá no Xandong a torcida... Ah, Xandong? Tem que ver que cidade que ele morava. Porque eu não sei... Xandong é uma província um pouco mais para cima. Inclusive, é uma província que eles falam que é a província mais comunista da China. É ali para cima de Shanghai, né? Que é onde fica Qingdao. Que é famosa pela marca de cerveja. Mas tem que ver que cidade que ele morava, né? Porque Qingdao era uma cidade grande. Tem muita coisa para fazer lá. Caramba! Só que é um canto, um canto do GD. Fica, ô, lá. Não dá para entender muito. Mas eles... Pô, só te aplaude, né, velho? Se você toma 3x0 dentro de casa contra o rival. O nosso rival era o Beijing do Renato. Mas a gente sempre bateu nele também. Eu sempre brinco com o Renato, porque eu sempre fiz gol neles, velho. Mas tinha essa... Tinha uma rivalidade. É, rivalidade antigamente, por causa de guerra. Um negócio assim, da cidade de Beijing, né? Que é Pequim, capital. Capital, com a de Ginan lá, que é a minha. A de Ginan? Tinha essa rivalidade. Não sei que cidade é essa. Mas não é Qingdao, né? Mas de qualquer forma, assim, não sei se é cidade grande. Deixa eu ver aqui. Mas não tem, velho. Eu tomei 3x0 numa final da Copa lá. E os torcedores foram no hotel. Aplaudem a gente, agradecer. Por ter chegado na final. Igualzinho no Brasil, igualzinho no Brasil. É. Mas, ó, essa pergunta que o Mítico fez é tipo... Eu acho que é meio que comparando o nível técnico. Ó, eu acho que o nível técnico do Brasil é mais alto do que o da China. Sim, é diferente. Cara, é muito diferente. Quando você tá jogando um nível técnico abaixo, o seu nível não desce também? Pode descer, velho. Só que eu falo, muitas pessoas acham que é fácil, mas eu acho muito mais difícil. Porque você tem que se adaptar a eles, né, mano? É muito mais difícil. Você não tem o Renato Augusto no meio pra te pifar, não, mano. É um chinesinho. É diferente. O futebol começou muito tarde lá. Acho que é 25 anos que começou o futebol mesmo a surgir na China. Então, pô, é muito recente. Pô, mas é a segunda maior cidade de Xandong. Tem 9 milhões de habitantes. Deve ter coisa pra fazer lá, né? Porque só não deve ter muita coisa pra ocidental fazer no sentido de restaurante ocidental, o bar ocidental. Então, talvez seja essa a limitação. Mas, com certeza, a cidade desse tamanho tem coisa pra fazer. A minha aí, com 4 milhões de habitantes, tem? Não sou fissurado no futebol. A maioria, às vezes, tinha outro trabalho, coisa do tipo. E a culinária lá? Cara, é de boa, mano. Eu pensava que tinha tudo. Tipo, é que eu pedia tudo de Xangai, né? Quem tá em Xangai é maravilhoso, né? Xangai, talvez, é melhor que São Paulo, velho. Xangai é maravilhoso. Claro que é. Porque é seguro, né? Dá pra sair qualquer horário em Xangai, meio da noite, 4 horas da manhã, voltar pra casa a pé e nada vai te acontecer. Tem tudo. Estrangeiro, tudo. Eu pedi a comida da Latina, que é uma churrascaria brasileira. Então, eles mandavam arroz brasileiro. Bora na Antártica pra caramba. Ah, nesse sentido falta. Picanha, é, não. E lá tinha um grupinho de brasileiros. É, quando eu cheguei no Xandão, era de brasileiro eu, o Gil e o Tardelli. Quando eu cheguei. E depois o Gil saiu, o Moisés foi. O que jogou comendo comendo. Tá ficando calor aqui. Conseguiu se destacar lá, foi da hora. Sim, foi bom. Eu, no primeiro ano, a gente perdeu a Copa. No segundo ano, perdemos a Copa. Daí, no meu último ano, 2020, eu consegui ganhar a Copa. Eu tava pra acertar aqui. Surgiu, surgiu bastante. Proposta do Brasil. Europa surgiu, mas não era nada bom. Tipo, eu tinha que abaixar muito o meu salário. Daí, não vale muito a pena, né? Pô, você tá ganhando uma quantia, abaixar tanto. Tipo, eu baixei pra mim pra Corinthians muita coisa também. Só que eu tinha que abaixar mais ainda. Eu falei, pô, você tem uma rotina, você tem uma vida. Igual vocês, tem uma vida. Quanto mais você ganha, mais você gasta, irmão. É mais ou menos isso. É a lei, não é? É, não sei, viu, Roger. Eu gasto, mas ainda consigo guardar muito o meu salário. É, vai. Faz um preço pro Corinthians. Todo mundo acha que eu ganho muito mais do que eu ganho hoje no Corinthians. Eu ganho muito bem, não posso reclamar. Ganho muito bem no nível do Brasil. Sou verdadeiro pra falar isso. É, não tem porquê esconder. Não, não vou esconder. Mas eu não acho que eu ganho muito mais. Mas não, mas ganho um salário. Bom, mas deixa o rato que baixa. Não, vai ficar assim. Todo tipo de semana, né? Todo tipo de semana. Dá, né? Já pra comprar uma picanhazinha, a cervejinha todo fim de semana. Guardei, guardei bem da China. Somos dois. Não, mas é. Mas eu fico imaginando assim, vai. Você tava na sua casa, lá na China, doido pra voltar. É que eu já tava no Brasil, né? Em 2021. Por causa que 2021... Como em 2021 eu já fico sete meses longe da família, daí a gente é campeão em 2020 da Copa. Certo. Em 2021 eu já falo empresário. Eu não volto sem minha família, irmão. Tá certo, mano? Eu já fico por lá. Não, eu não volto, não volto. Principalmente em 2021, quando começa a bater pesada o Covid zero, foi complicado, gente. Foi complicado. Eu dei sorte ainda de passar seis meses nos Estados Unidos, porque eu tava trabalhando. E nos Estados Unidos não tinha controle nenhum, né? Como todo mundo sabe. Eu não sei como eu não peguei Covid nos Estados Unidos. mas na China tava muito apertado. Eu volto pra China em outubro de 2021 e, porra, dali pra frente... Não volto, não volto. A família não podia entrar em 2021, então eu enrolei até o meio do ano. Não volto, não volto. O Moisés acabou voltando de novo, sem a família, ele quis voltar. Ah, mano, não quero isso pra mim, não. Não vou aguentar. Pô, chegava todo dia, porra, sete meses, velho. Saudade do caramba. Você é muito apegado da sua família, né? Sou, mano. Pegado da meu filho, saudade pra caramba. Então, porra... E a gente ficou em bolha, né, mano? A gente ficava, tipo, três meses no mesmo hotel, porra. A gente não podia sair na cidade. Que horrível! É bolha, porra. Era a bolha, porra. Era a bolha, caso da Covid. Dentro do CT do Corinthians, dentro do CT não podia sair três meses. Mas isso aconteceu na NBA também, porque foi a forma que eles acharam pra continuar o campeonato. Não foi só na China. Na China. É, na China. Ia pro campo ali e voltava. Só que foi uma experiência boa, velho. No sentido de... Pô, o Paulinho tava lá na bolha, né? O Paulinho acabou... O Renato tava... Porque oito times ficou em Dália, na cidade. Oito times em Suzhou, se não me engano. Que era lá de Xangai. O Renato ficou lá na primeira fase. Pô, lá em Xangai... Lá em Dália a gente ficava... Os caras faziam poker todo dia, mano. No quarto, então, pô. Mas era em, tipo, 15 brasileiros. Porque tava nós, o Guanzu. O Guanzu tinha três quartos. O Guanzhou? Era o Paulinho, o Talisca, o Elkson e o Aloysio. E acho que o Alanzinho tava... Não, o Alanzinho tava no time do Renato. Pô, era... Tinha dois, três jogadores de cada time, praticamente. Uma resenha. Então, era todos os brasileiros que juntavam. Era resenha. Era o que, tipo, a gente esquecia um pouco da família, né, mano? Tentava esquecer. Mano, e quando chegou o convite do Corinthians? Ah, então, daí 2021, nesse negócio de não querer voltar pra China. Daí o Xangai meio que tava aceitando já a rescisão. A gente teve que pagar, né? Teve que pagar um milhão e meio de dólares, né? Ah, louco! Quando eu falo pagar, é o Roger Guedes pagar. Era eu, o Corinthians. Daí, como eu fiz um acordo com o Corinthians, o Corinthians pegou 40%, né? E você pagou 60%. Do meu passo, eu tenho 60% e o Corinthians acabou pegando 40% e assumindo isso, né? O Corinthians assume 40% e você pagou 60%, né? Não, não. Não, hoje o meu passo é 60% meu. 40% do Corinthians, o Corinthians daí pagou isso. Porque se eu tivesse que pagar, eu viria de graça. Como eu vim de graça pro Corinthians, o Corinthians é só... Só que o Corinthians criou uma porcentagem minha numa futura venda. Então, eles assumiram esse um milhão e meio de dólar, né? No caso, tinha que pagar. Mas vai ficar, né, irmão? Vai ficar? Vou. Quero renovar, vamos renovar. E aí, doído? Vizinho do Mítico. Vizinho do Mítico? Vizinho de porta, mano. Aí, ó. Às vezes eu vou deixar um bilhete lá embaixo. Me escreve e hoje eu passo por debaixo. Boa. Às vezes, mano, quando você estava na fase ruim, eu gosto doido, né? Eu fico com a nossa filha da hora. Cara, gente boa, mano. Eu não tenho nada. Eu sempre falo aqui no Coríntias. Pô, é mais família, velho. Que é o presidente estar toda hora ali com você. Pô, dele fumar pra caramba. Ah, chinês, né? Esse cara é uma beira, mano. É diferente, mano. É diferente, pô. Tu vê todo dia presente, diretor. O Roberto é do caramba, o Alessandro também. Então, eu queria um carinho maior pelo clima dele, né? É, mano, é diferente, mano. É um clima diferente. Não pode dizer isso, que é diferente. Todo mundo que joga aqui fala a mesma coisa. E todo mundo antes de ouvir e falar. O Fábio falava aí. Mano, é diferente. Pô, e eu ouvi um pouco mais por causa do Fábio também, né, mano? Isso que ia falar. E fez meio que uma panela. É, eu tinha outras propostas. O Duílio sabe disso. Muito melhores do que a do Corinthians. Sério? Aqui no Brasil? Melhores, melhores. Melhores do que a do Corinthians. Fala aí, hein, mano. Tinha, tinha Flamengo, tinha Grêmio, tinha o próprio Galo, tinha o próprio Galo, tinha. Corinthians, me tipo, caralho. Daí o Duílio, deu o Fábio e já comecei a conversar com o Fábio. Falei, Fábio, mano, tô querendo voltar, acho que voltar pro Brasil. Dele, não, tu vai vir pro Corinthians. E o Fábio faz brincadeira pesada, mano. Fábio, parece aquele, eu sempre falo o Maurício, o Igor lá, o Guimarães. Caralho, ele faz piada pesada pra caralho. Pega forte. Eu falei, não, mano, talvez eu brincava com ele. Pô, acho que eu vou pra outro time. Ele falou, tá bom, vai, o avião vai cair. Eu já acredito. Não, acho que é Corinthians mesmo, né, irmão? Eu falei, não, acho que vamos pro Corinthians, não vamos arriscar. Mas tá, apareceu a proposta do Corinthians e você, tipo... Então, deram o meu desejo, eu já queria. Sempre quis jogar no Corinthians, sempre. Não é pra encher a bola do Corinthians, eu sempre quis. E o Fábio já sabia disso também. E o Fábio falou, mano, é pra caro o Corinthians. Mas não ficou uma pulguinha na sua orelha, tipo assim, eu passei pelo rival. Eu sabia que talvez não seria bem recebido pelo torcedor, talvez. De cara, sim. Só que, pô, o torcedor me surpreendeu bastante, tá vendo? Quando começou a picuinha de, pô, vai pro Corinthians, caralho, encher a minha rede social, todo mundo veio. Torcedor Criança é diferente nesse sentido, né? Pô, encher a rede social, fica aí. Isso faz diferença pro jogador? Faz. Ah, óbvio, né? Tá comenta do futebol, né? Eu sempre falo, porque o Corinthians é muito... Pô, imagina de trabalhar numa empresa que ninguém gosta de ti, né? No caso, a torcida já não curte, né? Pô, é pesado, deve ser pesado, né, cara? O psicológico do cara, esses caras são muito novos, né? Então, deve ser muito pesado. Grande nesse sentido de te botar a bola pra cima e quando tá mal, ele vai te jogar também. É isso que eu sempre falo, graças a Deus, ficar nesse nível aí. Tipo assim, aparece a proposta, aí você vê os torcedores tipo, não, vem pra cá, você é louco. Aí você fala, cara, a galera já gosta de mim. Então, daí quando eu tava tipo quase certo, pô, o Xandão quase dando pra trás de novo nesse negócio da rescisão e começou, eu falei, caralho, mano, torcida, eu tava me esperando aí. Mas aí você fala que não vai, eu vou pro time agora. Foi naquela época que você fez aquela live? Foi, mano, fui fazer a live com o Neto Imóvel lá. Esse é resenha, tá vendo? E ele só que aguentaram. Fui fazer a live, ele foi falar de sirene, lembra? Falei, tocar a sirene. Se eu não viesse ali, os caras ia me matar, hein, mano. Mas eu já tava tipo tudo certo, apalavrado. Daí acabou, pô, o Renato acabou fechando, o Juliano e tal, daí virou aquela panela, né, mano. O Renato, mano, vem pra cá, pode vir pra cá, você vai vir pra ajudar a gente. Eu já tinha jogado com o Gil, o Gil vem pra cá, o Cássio mandou, nunca tinha falado com o Cássio. O Cássio mandou direct, pô, vem pra cá, mano, o elenco vai ficar bom, vem ajudar a gente. O Cássio brinca, né, porque eu passei dois anos de perrengue aqui, eu vou te falar. Não quero mais. O time que era aquele, sei o que ele falou. Ele falou, pô, vem pra cá, tal, daí, pô, todo mundo deles mandaram mensagem. É, eles vão ficar falando só de futebol, que eu não ia ter nada, né. Eu sou mais perdido que um padre do balão em futebol. Mas é isso aí, né, mais um jogador de futebol que vai jogar na China e diz que é um dos melhores lugares que tem pra viver, né. Mais um. E aí Obrigado.